A receita de um diamante é simples. Basta colocar o carbono sob muita pressão e em altas temperaturas. Para obter a pedra em outras colorações, como rosa, vermelho ou marrom, o preparo fica um pouco mais complexo. É necessária a pressão de placas tectônicas se empurrando até que os cristais atinjam a tonalidade desejada. É o caso dos diamantes rosas encontrados na mina Argyle, na região de Kimberley, oeste da Austrália. Até seu fechamento, em 2020, a mina era responsável por 90% dos diamantes rosas do mundo. Através da análise geocronológica de minerais extraídos de lá, pesquisadores da Universidade Curtin compreenderam o processo de formação dessas pedras. Há quase 2 bilhões de anos, essa região fazia parte do supercontinente Nuna, também conhecido como Colúmbia. As placas tectônicas desse supercontinente se pressionaram mutuamente, criando elevações no relevo e as pedras preciosas. Quando essas placas se afastaram, há cerca de 1,3 bilhão de anos, o supercontinente se quebrou. Kimberley, o ponto onde essas placas se encontraram, passou por um processo de distinção que criou lacunas na crosta da Terra. Isso possibilitou que o magma emergisse, trazendo consigo os diamantes. Porém, o motivo para essa atividade vulcânica ainda é desconhecido. Compreender a relação entre a quebra dos continentes e a formação dos diamantes coloridos pode ajudar a encontrar outros depósitos parecidos.